Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, fechamento diário começando. Os vídeos de hoje estão no primeiro comentário, inclusive teve um vídeo sobre uma nova moeda, você deveria assistir pra quem gosta do mundo cripto. Pra quem não sabe sobre o mundo cripto, quer aprender, curso na descrição do vídeo. Enfim, tem de B3 também. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Começando o fechamento diário, o melhor fechamento diário do mundo. Acho que a gente já tá quase no episódio 400 daqui a pouco, hein? Atenção, hein? Ó, diazinho péssimo, tá? Então prepara o choro aí, pega o café, pega o lenço pra enxugar as lágrimas. Vem comigo. Bora lá então, o que a gente tem pro dia de hoje, galera? Um marasmo aqui no índice de novo e o mesmo baixo volume, tá? Perceba, a gente não consegue romper este patamar de máximo. Ele bate, ele rompe, ele bate, ele rompe. Rompe o quê, Peter? Rompe a LTA que ele forma, rompe a LTA que ele forma. Tá brigando pra não perder essa agora no fechamento do Bovespa. Geralmente dá uma recuperadinha, mas hoje eu não colocaria minha mão no fogo nem a pau, tá? Ó, tem uma LTA, já colocou a perninha pra rompimento. Tem uma reação no fechamento, mas tá feio o negócio aqui pro nosso índice, tá bom? Deram 36, 37% de queda. Tem um candle de inversão aqui apontando pra amanhã, tá bom? Um gráfico diário aí, talvez, mostrando o começo de uma reação. Se essa reação chega agora, no final do pregão, ou fica só pra amanhã, com um sustinho aí, de repente dá um susto lá no 108,779, a gente não sabe, tá? Mas estamos observando aí o nosso índice, ó, começando a cair de novo, tá bom? Então, dia de marasmo, gráfico de 60 minutos mostra muito isso. Não foi um dia que não oscilou, né, entre mínimo e máximo aqui. Inclusive no mesmo candle, né, olha lá, ó. Entre mínimo e máximo nós temos 1080 pontos. É, não é aquela oscilação, mas é uma oscilaçãozinha interessante. 318 bi de volume, e é isso, tá? Peraí. Ah, tá bom. Dólar, olha, o dólar sim foi uma gangorra hoje, né? 209 bi de volume, bastante volume pro dólar, tá bom? Deu uma subida astronômica aqui, ó, 140 pontos de alta. E adivinha? Foi lá e corrigiu seus 79 pontos, né? Basicamente aqueles 50%, tá? E agora dá uma cansada também. Gráfico de 60 mostra muito um padrão aqui de exaustão na venda. Pra entrar um pouquinho mais de alta, essa alta talvez entre agora na última hora, né? Já estamos na última hora do mini índice e mini dólar, mercado futuro. E o índice aí começa a vacilar um pouquinho de novo, tá? Então o dólar dá uma pancada de alta, rompe uma LTBzinha de novo. O índice volta ali para patamares um pouquinho mais baixos, mas ainda tem os 108.779 aqui para buscar. E esse é o nosso começo de fechamento diário. E a galera tá entrando em pane aí, porque de fato não chega uma reação satisfatória no mercado. Mas o que deve chegar só ano que vem, né? Pós-eleição. De repente no começo de uma Selic diminuindo, tá? O que eu sempre falo aqui no canal, mas eu entendo que muita gente não entende, ou esquece. Eu finge que não ouviu ou faz birra, tá? Tá tudo barato. Porque a Selic tá alta, principalmente no cenário macro nacional, cenário macro internacional. Tá tudo ruim. Quando é que a gente tem que comprar? Na baixa. Se tá tudo barato, selecione as melhores empresas, selecione as melhores oportunidades que você acha. E vá se posicionando aos poucos, tá? O que não pode é comer bola e esperar para comprar topo depois, tá bom? A carteira tá 30%, 40%, 50% negativa. Mantenha a constância dos aportes. Afinal, para investir tem que ter renda ativa, tem que ter possibilidade de aporte de preferência mensal, eu diria. E segue o fio, tá? Oizinha, 4,62% de queda e hoje é aquele dia que é o choro é livre. Abriu lá no 0,64%, recuperou no 0,00% e fecha com 4, né? 4 centavos, não, 3 centavos, né? 6,5, 4, 3, 2, tá? Enfim. Queda na Oi. Galera entra em pane também, né? E mais quedinha. Lá vai a oizinha caindo, tá? E olha, eu entendo, eu entendo. Na verdade, eu tô até cansado já de falar a mesma coisa. Mas, galera, continua confundindo queda na cotação com falência de empresa e etc. Galera, para de olhar tanto a cotação, tá bom? Olhe mais a empresa, aprenda a ignorar uma queda, define se você está investindo ou especulando, tá bom? E é isso, galera. Calma, relaxa. Tá chato? Por que você está preocupado com o dinheiro que você colocou lá desvalorizando? Você precisa do dinheiro para amanhã? É básico isso. Você acha que só você está negativo? Não todo mundo que trabalha em uma ponta compradora em qualquer ativo ou sua maioria aqui na B3 está também negativo, tá bom? Agora, tem uma diferença entre o real investidor e a galera que está começando agora, que não tem muito controle sobre o próprio capital, tá bom? Quem é real investidor ali sabe onde está colocando o dinheiro. Não está muito aí para percentuais grandes de queda, porque sabe que é cíclico, daqui a pouco explode de novo. Nessa explosão, saberá segurar na alta também. Isso vale para empresas de qualquer setor, mas principalmente para empresas dos setores mais punidos e da recuperação judicial da Oi. Enfim, tá? Mas o tempo vai ensinar aí quem quiser aprender, né? Eu sei que essa exaustão que o mercado causa nas pessoas que chegaram na Bolsa agora em 2020, 2021, fará muita gente pular fora da Bolsa, infelizmente, achar que renda variável não funciona, que é só renda fixa. Mas é a seleção natural, né? Então, assim, não tem muito segredo. Seleção natural aqui também acontece na renda variável, tá? Galera que é mais imediatista, não tem uma mente muito visionária, que busca um crescimento, vai pular fora da renda variável na hora errada, vai comprar topo, vender fundo, tá? A cash 3 também, ó. 1.66 de fechamento, bateu 1.63, ou seja, chegando muito perto ali de maio, 1.57, 26.92 milhões de volume. Nossa cashzinha na derretida, chata, mas começa a apontar ali junto com o gráfico do índice, um padrãozinho de inversão para uma alta, tá? 26.92 milhões de volume, não tem muito o que falar. Também foi um movimento mais ou menos igual do índice, né? Abre e cai, e aí fica nesse marasminho aqui, blá, 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 tá bom? IRB, 1.76% de queda, 16.88 milhões de volume, quedinha no gráfico diário, 1.76, IRB devolvendo um pouco daquela alta, tinha padrão de reversão, e olha lá o engolfinho de baixa no semanal, tá bom? Ou seja, o cenário não tá muito bacana para IRB também, tá? 16.88 milhões, fraquíssimo volume, nada, IRB, um dia de queda igual o índice, tá? Tasa 4, Taurus, olha lá, buscou, né? Buscou 19.23, região de suporte, tá? Dá uma pancada, hein? Olha lá que desova quem entra no ativo, com seus 24.81 milhões de volume, Tasa 4 atravessa para baixo, e aí daqui a pouco volta para o 21.70, e quem não comprou na baixa vai ficar chupando o dedo, bateu no suporte. O suporte a gente pensa em compra, tá? E aí, como eu sempre falo, não é para ficar se alavancando, tem outro suporte lá embaixo, assim como tem outras resistências acima da resistência atual, existem outros suportes abaixo do suporte atual, tá bom? A não ser que o ativo esteja no suporte zero, né? Aí lascou, tá? Então, Taurus também, quedinha, bastante volatilidade aqui, tem uma retomadinha bem constante aqui, eu diria, e aí fechou o dia 1.76 negativo, chegou a bater um pouquinho mais, né? 3.96, 3.98 negativo, tá? Cogna, 0% de queda, olha, tá bom, né? Variou ali para lá e para cá, recuperou e morreu, né? Tá vendo que no fechamento voltou ali para o 0x0, né? 2, 4, 9, mas estava um pouquinho melhor, quase até o fechamento estava na máxima, né? 2, 5, 3, né? Então, chegou ali a ter uma chance de positivar, mas o leilão deu uma normalizada e jogou para baixo, tá? 39.75 milhões de volume. Cogna também deixa um candle de indecisão, hein? Candles parecidos aí na maioria dos ativos, tá? Gafisa 0,74, lá no 1,32 bateu, hein? Gafisa renova mínima, hein? Olha lá, hein? Gafisinha feia para caramba, hein? Hoje renova mínima, mas deixa candle de inversão, porém essa inversão é só micro, tá? A tendência macro ainda é queda, tá? Para você romper essa tendência macro, vai tempo, tá bom? Setor de construção e incorporação, paciência. E eu vi, eu vi essa semana, eu vi na segunda-feira, ontem de manhã, no Bom Dia Notícias, eu vi corretora recomendando Gafisa, hein? Cuidado, hein? Ó, JHSF 1,5% e o 6,26 está lá, lá embaixo, tá bom? 6,26 região de suporte, tá bom? JHSF 13,18 milhões de volume, quedinha chata também. Ela deu uma retomada, né? Brigou lá no 6,62, né? Mas perde esse patamar e fecha ali próximo da mínima do ativo, tá bom? 1,5 negativo, 13,18 milhões de volume, é a nossa JHSF dando um grande e chato repique, tá? Via 3, 2,97 de queda, Amer 3, 2,40, Magalu 3,24. Então, Via perde os R$3,00, abriu no 2,97 e foi embora, né? Fechamento ontem foi 3,03, hoje bate 4,32 de queda, e aí volta, tenta ali brigar pra romper uma resistência aqui, que foi a própria abertura ali dela, e aí não consegue, tá bom? Então, Viazinha 2,97 fica no meio aí das quedas, semaninha devolvendo grandes ganhos, a tendência é de queda, ou seja, não tem ninguém surpreso, né? Se não rompeu aqui a tendência de queda, ele tá indo buscar pra romper mais fundo, que é o 2,52. Cuidado, hein? Olha lá, Magalu 3,24, essa aqui também, ó, tá lá no 13,29 agora, a quedinha braba, Magalu vai caindo, o varejo vai caindo, tá tudo caindo, inclusive a esperança e a paciência da galera, tá bom? Então, o varejinho aí sofrendo aí, fazendo a galera espremer aí a lágrima, mas enfim, tá? Magalu via tudo o mesmo movimento, e foi lá e morreu na praia, tá bom? Segue o fio aí, Cozã, hein? Cozãzinha, hein? Me perguntaram ontem se tinha invertido tendência aqui, olha lá, hein? 3,52% de queda, num dia que abre animado, né? Apesar do gap de baixa, tenta positivar e brigar lá no 21,38, mas afunda um pouco. Cozã já era esperado uma reversão mesmo, ó, padrão de reversão pra uma correção, dá pra imaginar o 19,53 ali sendo buscado ali pelo ativo, cuidado, tá? Ó, Cozã reverteu uma tendência, teoricamente a gente tem uma LTBzinha aqui que teria que ser rompida, tá? Teoricamente, a gente rompeu o último fundo, mas teoricamente ele pode estar vindo buscar aqui justamente essa região de fundo como suporte agora, né? E aí depois buscaram uma briga na LTB, tá? Então, cuidado com Cozã, 101,22 milhões aí de volume, quedinha braba como todo mercado hoje, ó, grandes bancos, BBDC 4,085 de queda, BBAS 3,07, e Tube 4 nós temos 0 a 0, hein? Parabéns, Itaúzão aí, tá? Sambi 11,087 aí de queda, tá bom? Então grandes bancos acabam caindo meio que juntos, nossa querida BBAS 3 ali, briga lá no 35,86, foi a máxima? Foi, né? E aí o 35,11 é logo ali como região de suporte, 264 milhões de volume, 1,93 no semanal, Banco do Brasil cai, tá bom? Ó, 35,11, região de suporte, prestem atenção, tá? Repiquezinho, já falei de manhã, é exclusivo da área de membros, mas eu vou abrir aqui pra vocês, mas claro, se você não é membro, vire membro aí pra me acompanhar mais de perto, 35,11, mostra uma oportunidadezinha aí de compra interessante, vale a pena ficar de olho aí em Banco do Brasil, tá? Bradescão ia falar Santander, os dois são vermelhos, né? Mas enfim, Bradescão aí, semaninha negativa, agora 0,75 graças à queda do dia de hoje, 20,33 região de resistência, LTBzinha ali a ser rompida ainda, todos os bancos caem e acabam derrubando o IBOV, é o que tem pra hoje, tá? Foi um dia de marasmo, porém foi um dia de marasmo com queda, PetroRio, 0,92% de alta, e olha lá, PetroRio se salva um pouquinho, gap de baixo, positivando seus 1,9%, e fecha 0,92, dando repiquezinho, mas deixando a semana ainda negativa, tá? 1,8% negativa, nós temos os 25 como região de suporte logo ali, e começou uma escadinha de baixa, que até parece que ele rompeu, e aí buscou só um repique, dá mais quedas, tá? Cuidado com PetroRio, eu diria, tá? Eletrobras, 0,24, marasmo total, andou positivo no dia de hoje, 1,7%, 1,07, né? Por cento aí, briga no 41,83, bem indefinido, tá? Tô vendo uma galera com muito medo de investir o FGTS no meu Eletrobras, hein, galera? abre o olho, FGTS rende 3% ao ano, tá bom? Atenção para Eletrobras, atenção para as datas, hein? Foi o último dia pra esse investimento, hein? LTAzinha bonitinha, mesmo para quem não tem FGTS ou quiser comprar uma Eletrobras, parece estar bacaninho, tá? Lembrando que é investimento, não é especulação, pensou em especular em Eletrobras, tome o Rivotril, tá bom? Nelgrid, 2,35, se tem um ativo feio, é Nelgrid, tá bom? Inclusive, volta lá para o 201, região de mínima do ativo, tá? Bate lá, dá um, pula para lá e para cá, entra 5,77 milhões de volume hoje, eu botei 5,8% de queda, e aí volta para 2,35, Nelgridzinho aí, fundo do poço, hein galera? Como a maioria dos ativos. Sabesp 1,48, Sanepar 0,20 de novo, tá bom? Sabesp continua sendo um pouquinho mais penalizada, busco 44,65 como região de suporte, gráfico de 15, ficou morto ali entre 45 e 44,65, pelo menos não perdeu esse patamar de suporte, tá galera? Gráfico semanalzinho aí, 3,10% de queda, feio, tá? Já Sanepar, gráfico semanal tá um pouquinho melhor, 0,40 apenas de queda, mas vale lembrar que na sexta-feira rolou uma desova absurda ali, na Sanepar, tá bom? Então, Caio tem que cair, padrão de inversão, Sabesp não deixa um padrão de inversão, saneamento aí andando um pouco, cada um no seu lado aí, vale a pena prestar atenção, vale a pena olhar para uma Sanepar, na minha opinião, tá? Positivo 4,07% e fecha aonde? De novo no suporte do 778, gráfico de 15, fechou o rompimento, tá? E aí nós temos esse 778 como região de suporte, devolvendo toda aquela alta mágica da semana passada, é 9,95% de queda, tá bom? Olha que pancada galera, inclusive, ficou feio em gap de baixa, até ensaia aí um candle de inversão, o negócio tá feio, foi um dia de chururu mesmo, como eu falei, tá? Vale 3,2.34, volta lá para o 90,99, região de resistência, atenção hein, 90,99 ó, patamarzinho de máximo, engolfo de alta, de repente a nossa querida Vale domina aí o mercado amanhã para ajudar um pouco esse BOV, tá bom? A semana da Vale, quinta semana de candle positivo, 2,44%, tá bom? Mesmo o candle negativo aqui, aí no semanal, intrasemanal, foi positivo, tá? Então, 2,34 de alta, 2,43 de, foi o reforço do IBOV aí para não afundar de vez, tá bom? Valezinho aí, filha da mãe né, porque eu estava vendido no mini índice, se a Vale tivesse caído, também seria uma despejada total, aí eu ficaria bem feliz, tá? Mas enfim, Vale, 2,34 de alta. Embraer, olha que gangorra também, 0,08 de queda, que chegou a bater ali os seus 3,83, recuperou, assustou, e voltou para uma tendência de alta, que é muito bem respeitada, tá bom? Ligando lá no 13,10, fecha acima, Embraer, reagiu em, candle ficou bonitinho para uma reação, tá bom? 78,81 milhões de volume, padrão de inversão no semanal, talvez começando a ser executado, vale a pena prestar atenção numa Embraer. Gol 4, azul 4, 2,67 e 3,35 de queda, respectivamente, as aéreas chegando em patamares absurdos de baixos, tá? Azul 4 está até pior que a Gol 4, hein? Gol 4 semanal 3,39, azul 4 semanal 4,19, hein? Para quem ficou esperando, vai preparando o trabalho de posição aí nas aéreas, porque elas estão extremamente baratas, tá bom? Atenção, talvez até eu compre um pouquinho mais de azul 4, essas coisas a gente comunica lá na área de membros sobre carteira privada, tá bom? As duas aí foram pancadinhas no dia de hoje, óbvio, né? Se está caindo e no dia de hoje vai subir, teria uma raridade, tá? Multi 3, 2,37%, BRMals 1,93 e Also 3 nós temos 0,75 aí de queda. E GTI 11 nós temos 1,82, Multi 3 acaba sendo a piorzinha queda aí, e nós temos uma LTB na briga, gráfico diário rompeu, na verdade, mas respeita ali uma região de suporte, dá uma gangorrinha aqui da vai e vem, né? Da Multi 3, tá bom? De olho em Multi 3, acho que eu comentei lá de manhã para os membros do canal, nos vídeos de membros, o que eu farei, o que eu provavelmente farei, mas se eu fizer mesmo eu comunico lá na área de membros, tá bom? Atenção galera que é membro do canal aí para as Multi 3 que carregam minha carteira privada, tá? A BMGB 4 bateu no 2,64, a mínima do ativo, é onde que é isso aqui? 2,63, tá bom? Tá feio também, gráfico semanal tá feio pra caramba, hein? 3,64, olha lá a fuga de capital infinita aqui na bolsa, hein? BMGzinho vai um pouco de help aqui em socorro, hein? Ó, região de mínima daqui a pouco rompimento, hein? Cuidado com o BMG, trabalho de posição é com cautela, tá bom? foi mais um dia de quedinha chata aí para a BMG e fecha praticamente na mínima, né? Um centavo acima. Lojas Renner, 1,11% de queda, 265 milhões aí de volume, quedinha até que controlada, né? Amar 3 aqui, 2,26 de queda, TIAB 3,068 de queda, Guararapes nós temos 3,14 de queda, Soma 3 nós temos 4,14 de queda, e Arezzo nós temos 3,36 de queda, ou seja, até que controlou um pouquinho a queda, recuperou bastante, mesmo que no movimento meio chato e cansado, mas fechou um pouquinho mais próximo ali da máxima, deixando aquele candlezinho de inversão. Bif 3, 0,92 de queda, também recuperou bem, hein? Tem uma afundada aqui, ó, 2,84 mais ou menos, vira para 0,92, candlezinho de inversão também, gráfico semanal fica 1,76 negativo, tá? O JBS S3, 1,65, Marfrigzinha, 2,26 de queda, hein? Deixa eu ver, o JBS subiu, foi isso? Foi isso, ó, o JBS subiu, tá bom? E BRFS 3,00, então cada um foi para um lado, hein? E aí, nossa Bif 3, talvez sustentando aí, com a vontade de segurar esse 14,02 aí, tá bom? Atenção, Banco Inter, indo lá para o suportão, hein? 10,33, atenção, trabalhos de posição aí armados, hein? Banco Inter, 3,42 e fechou ali perto das mínimas, tá? Não me surpreenderia um boom de alta durante a semana ainda, esta semana ou a próxima, tá bom? O mercado está bem esticado para baixo, está bem apressionado, tá bom? Mas foi uma semaninha aí, que dói aí, ó, 3,25 para Bid11, 0,83 de local web, pancada no leilão, tá bom? É isso mesmo? É isso mesmo, chegou a bater 4,35, fecha 0,83%, tem alguém se posicionando, hein? Olha lá, ó, gráfico semanal, 2,54, local web na contramão, hein? No leilão, né? Tips 3, 0,73% de queda, nós temos ali um ativo que rompeu mínima, né? Bateu 1,32, né? Quando a gente olha o gráfico diário, foi a última mínima lá de maio, mas fecha 0,73, mostra uma reação gráfica, semanal 3,55 de queda, tá bom? Mas padrão de inversão aí, começando a desenhar, como eu falei, em Tips 3 também. Petrobras, 1,19, briga lá no 31,24, o mercado não esquece, repique, não passa o próprio repique, mas devolve parte da alta, 1,19 apenas, chegou a bater 3,35 de alta, infelizmente voltou um pouco, 2,47 bi, correçãozinha aí, porém engolfo de alta de qualquer maneira, tá? Atenção para Petrobras, hein? Porto Belo, 1,36, também reagiu, né? Olha lá que reaçãozinha bacana, segura, apesar de dar uma vacilada no final do pregão, 1,36 de queda, chegou a bater 4,10 ali, gráfico semanal, quedinha chata, 4,9, 3,73 milhões de volume, Porto Belo cai, tudo cai, né? Tinha S3 cai também, B23 ali, 1,78, tinha S3 1,5, rompe o 13,24, vira resistência, Telecom apanhando nas últimas semanas, de uma maneira absurda, tá bom? Bastante queda para a Telecom, se desenham oportunidades de entradas aí, observa, hein? B3 S3, 3,18% de queda, voltando para o 11,64, hein? Olha lá que pancadaria nesse mercado, pressionado para baixo, 3,16 na semana, e é terça-feira ainda, hein? Atenção para B3 S3 também. WEGzinha, nós temos 0,12, sustentando um pouquinho melhor, uma reação um pouquinho melhor, tá bom? 0,35 de alta, fechou 0,12 negativo, bem 0 a 0, CVCB 3,0 a 0, tá bom? Isso que andou positivo, hein? Olha lá, hein? Chegou a bater 3,21, devolveu, foi tudo. Também deixa um candle de indecisão, e a semana está negativa, graças a ontem, tá? FETS 3,1,92, recupera um pouco do movimento, mas também é queda, também tem um candle diário, talvez de inversão, atenção, e o HOME 3, 2,77, reação um pouquinho mais animada, né? Chegou a bater ali, uma alta de 2,72, leilãozinho fechando a máxima, 2,77, então é isso, né? Gráfico semanal aí, um pouquinho melhor, com uma queda de apenas 2,63, mas é queda de qualquer maneira, tá? Nosso índice, está dando uma reagidinha agora para alta, 0,30 de queda, apenas, fia da mãe, tá bom? E o nosso dólar, 1,45 de alta, também dando uma recuadinha, é um dia feio, cansado de queda, e galera, tem que ser paciente, ainda é bear market, respira, respira, não pira, tá bom? Atenção para o mercadinho, hoje tem live de membros, mais tarde, vídeos no primeiro comentário, talvez saia mais alguns antes da live, talvez não, não sei, vou dar uma descansadinha agora, deixa o like, amo vocês, virem membros, cursos na descrição, vídeos no primeiro comentário, partiu!